O presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo colega americano Donald Trump em sua residência em Palm Beach, na Flórida, para discutir principalmente a crise na Venezuela. Os dois lideram as medidas de pressão contra o governo de Nicolás Maduro e estão entre os 50 países que reconhecem como presidente o opositor Juan Guaidó. Trump fez elogios ao colega brasileiro. Temos um relacionamento muito bom em relação às tarifas, ajudamos o Brasil e queremos sempre ajudar o Brasil. A amizade é provavelmente mais forte agora do que nunca. Bolsonaro, que se reconhece como um grande admirador do contraparte americano, não deu declarações à imprensa. Apelidado de Trump dos Trópicos, Bolsonaro chegou no sábado ao sul da Flórida. A agenda de domingo incluía a assinatura de um acordo bilateral de defesa no comando sul-americano na cidade de Doral.